Sunshine, imagina, né? A palavra você já ouve assim, já vê aquele sol lindo, brilhando, maravilhoso em cima do seu jardim. Você no seu jardim, na sua piscina, sentado em lugares maravilhosos, poltronas, cadeiras, mesas. Não é? Porque um jardim sem esses móveis, uma piscina sem esses móveis, tá completamente sem graça, não tá? Completamente sem graça. Ah, não, gente. Jardim é pra curtir, piscina é pra curtir, é pra ser... Conta aí, né? Exato, bater papo, trocar ideia, isso que é gostoso. Sunshine vende esses móveis com preços que, olha, essa não tem nada a ver com piscina, essa trave de gol. Mas é ótimo, pra você colocar no jardim, a criança brincar, você também... Lançamento nacional. Lançamento nacional, 79.900 ou par de trave, tá? Dá pra você fazer grandes golaços. Esse conjunto aqui, gente, ele tá dado. 55.900 é a mesa e as quatro cadeiras. 55.900 você tem que levar já. Uma varandinha que você tenha é o suficiente pra você levar, tá dado esse preço, não contra lugar nenhum. Esse espreguiço, essa poltrona aqui, é uma poltrona suíça, tem cinco posições diferentes, ela vai sair 44.900. E o pessoal tá falando o seguinte, né, Elza? Se achar mais barato, vocês vão cobrir a oferta, porque não existe. E outra, Cristina, quem vier no sábado e domingo, somente ganharão aquele suporte de revista. Esse suporte aqui, olha, só esse suporte vale 10 mil cruzeiros, tá? Pros 50 primeiros, né, Elza? Sim. Senão não vai haver suporte que aguente. Essa espreguiçadeira importada da Cléter também, ela é injetada na Alemanha, é de primeiríssima qualidade, 89.900. Mais algum conjunto pra gente falar? E a outra espreguiçadeira importada também, a Comforto. 69.900, que essa é maravilhosa. Olha, gente, você vai ter o que tem de melhor. Esse conjuntinho, 96.900, Inversalite, esse é da Ketlet, ou não? É da Ketlet, tá? Olha, você pensou em um imóvelzinho pra jardim e tal, você vem pra Sunshine, porque realmente o preço é imbatível. Vem aqui, pechincha, faz o que você quiser, que você vai sair daqui com o teu jardim, com a piscina Divinos. Amanhã das 9h17, esse preço até sábado, Avenida dos Bandeirantes, 5212, no Planalto Paulista. Seu telefone é 581-8262, 581-3221. Sunshine, sempre, sempre, um sol brilhando sempre, em cima de você e você sentado nessas cadeiras que você quer ver. Gente, é muito legal. Vem comprar. E aí E aí E aí